Explode pé, tá tipo efeito nuclear Fadinha aqui, agora eu vou botar Dentro da sua bucetinha Quando o Game Max me bota, eu fico toda molhadinha Ai, 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 minha bucetinha Bota, 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 bota É tudo com pressão Vou jogar minha, você tá por cima Bota, 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 bota É tudo com pressão Vou jogar minha, você tá por cima Vou sentando na ponta da pistola Revolando no bico do fuzil Vou sentando na ponta da pistola Revolando no bico do fuzil Bota, 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 bota É tudo com pressão Vou jogar minha, você tá por cima Vou sentando na ponta da pistola Revolando no bico do fuzil Vou sentando na ponta da pistola Bota, 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 bota DJ CL no beat O melhor vida dele, só lança a rir Faz isso de lixo, tá bem, né? Explode pé, tá tipo efeito nuclear Eu conheci uma menina A P.I. a C. garantir Na arte do amor, ela tá pisando os olhos Ela sabe que eu sou rato Viaja no boy madeira Vem ligando pra mim De segunda a sexta-feira Então toma coçada e pica Viaja sua fadinha Que agora eu vou botar Dentro da sua bucetinha Quando o Guimarães me bota Eu fico toda molhadinha Ai, ai, ai Ai, meu, você Bota, 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 bota Bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá por cima Bota, 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 bota Bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá por cima Tô sentando na ponta da pistola Revolando no bico do fuzil Tô sentando na ponta da pistola Revolando no bico do fuzil Bota, 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 bota Bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá por cima Tô sentando na ponta da pistola Revolando no bico do fuzil Tô sentando na ponta da pistola Bota, 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 bota Tchau, tchau.